E olha, a partir de hoje, Secretaria de Saúde de Rio Preto vai ampliar os horários disponíveis para a testagem de Covid-19. Novos grupos para os testes também foram incluídos. Melissa Alcântara está em um desses pontos e ao vivo conversa com a gente, vai explicar certinho como funciona. Quantos testes disponíveis, Mel? Bom dia pra você. Olá, Casa Grande. Bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Olha aqui pra São José do Rio Preto. Foram disponibilizados 20 mil testes nessa parceria aí com o Instituto Butantan pra fazer um inquérito sorológico aqui na cidade. Pra saber então se a pessoa já teve ou não contato com o vírus. E por isso, tantos pontos foram aí deixados à disposição da população pra tornar acessíveis e elas conseguirem fazer o teste se tiverem vontade. Mas pelo movimento que a gente tá vendo aqui, muita gente tá sim a fim de fazer esse teste. A gente quer saber se já teve ou não a Covid-19. E esse daqui é o terminal urbano. Só hoje, abriu a partir das 10 horas da manhã. Menos de duas horas, 110 pessoas já realizaram os testes. Ali é a fila onde tá todo mundo esperando. Dali com o documento de identificação com foto e número de CPF, As pessoas vão aqui pra essa mesa, preenchem o cadastro, fazem ali tudo direitinho pra fazer o teste. E já aqui mesmo, nesses ônibus que foram trazidos pra cá, elas realizam o teste. Além do terminal, a pessoa pode fazer na UBS, também pode fazer no calçadão, na UBS, horário de funcionamento da UBS. Aqui no terminal, das 10 da manhã até as 6 horas da tarde, as pessoas podem vir pra cá. Você falou dos grupos, não é, Casa Grande? Tem sim os grupos prioritários. Mas olha, qualquer pessoa que queira saber se já teve ou não contato com o vírus, pode fazer esse teste. Ele tá aberto pra toda a população. Então, quem tiver interessado, quer saber, pode fazer o teste, pode procurar uma unidade básica de saúde, o terminal urbano ou o calçadão. Então, lá no calçadão, o horário é das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. É uma picadinha, um exame normal, tira ali uma ampolinha de sangue e em 3 dias a pessoa recebe o resultado desse exame pelo celular. A gente tá aqui também, enquanto o Silvinho vai voltando, com a Soraya Andrade, ela que é a gerente de atenção básica e vai explicar pra gente, Soraya, qual é a importância de um mapeamento como esse. Bom dia. Bom dia. Isso é muito importante pra gente fazer o que a gente chama de inquérito sorológico. O inquérito sorológico, ele serve pra ver a circulação do vírus no município, né? Então, com esse inquérito, a gente vai ter uma noção por quanto ele tá circulando, faixa etária que tá mais circulante, quem já teve contato com ele, pra que a gente possa agir especificamente nas precauções com essas faixas etárias. E vocês determinaram e definiram alguns grupos, mas foi aberto pra toda a população. Por quê? Isso. Nós inicialmente definimos os grupos, mas estava tendo uma pouca procura desses grupos. Então, nós abrimos pra população geral. E as pessoas é só chegar, precisa ligar e agendar? Não. Como funciona? A gente tá de portas abertas em todas as nossas unidades de saúde, exceto as nossas três unidades respiratórias, que são Caíque, Anchieta e Solo Sagrado, né? Que não estão atendendo. E o restante das unidades todas estão das 13 às 16 horas, estão com portas abertas pra fazer essa coleta. E também nós manteremos essa coleta aqui no terminal, a semana que vem inteira, hoje até às 18, amanhã das 10 às 18, no sábado das 8 às 15, e a semana que vem também todos os dias, de segunda à sexta, das 10 às 18 horas. Então, não há necessidade de vir tudo hoje, porque a semana que vem a gente vai estar mantendo o mesmo ação aqui. Tá certo, Soraya. Muito obrigada pela sua participação. É uma excelente oportunidade, né, Casa Grande? Às vezes a pessoa tem dúvida se teve ou se não teve, pode vir fazer o exame de graça. Exatamente, isso é importantíssimo pra ambos os lados. Quem tem dúvida, né, a pessoa que tem o interesse em fazer, e também pros especialistas em saúde, enfim, pras autoridades em saúde conseguirem entender o comportamento aí do vírus na cidade, na maior cidade da região, que é Rio Preto. Eu já fiz o meu, Melissa, em outro momento, não tive contato nenhum com o vírus, pelo menos até agora, que assim continue, então muitas pessoas podem aproveitar essa dica que a Mel trouxe. A Mel também fez? É isso, Mel? Você chegou a fazer o seu? É, eu aproveitei e fiz hoje, daqui três dias eu conto. Por favor, então quero saber, na segunda-feira você volta e conta pra gente. Obrigado pelas informações, Melissa Alcantara ao vivo de Rio Preto.